Que o DJ que faz gostoso é a Marília Long WG é no beat, esse solinho tá canalha É puta, eu é que tu queria novinho Então toma, eu sei que tu tá querendo E eu vou te dar, vou fazer bem gostosinho Que você vai delirar Sou safado, sou gostosa, não se empada, sou gulosa Novinho vou falar baixinho pra ninguém escutar, tá? Que o pepequinha quer, 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 toma Quer a pepequinha, quer, quer, quer Toma Novinha Amarilha Gomes Eu sei que tu tá querendo e eu vou te dar Vou fazer bem gostosinho que você vai delirar Sou safado, sou gostosa, não sentado eu sou gulosa Novinha eu vou falar baixinho pra ninguém escutar, tá? Quer a pepequinha, quer, quer, quer Toma 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 Novinha Segue lá, arroba Amarilha Gomes Oficial Toma pepequinha novinha Toma pequinha Toma pequinha Não fiquinha Toma pequinha Toma pequinha Toma pequinha A CIDADE NO BRASIL